Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer a review do aplicativo mais básico que existe no iPad, que eu nunca fiz review, gente. Eu tava pensando esses dias, essa aqui é a tela principal do aplicativo, modo galeria, mas se você clicar aqui nesses três pontinhos, você pode, além de escolher o tamanho, você pode ver como lista, tá? Eu não gosto de ver como lista, acho que fica meio feio, então eu coloco como galeria, porque é mais natural pra mim que uso Notability e GoodNotes, né? Aqui a gente tem as notas todas, né, do iCloud, lembrando que todas elas são sincronizadas com o iPhone, então é muito legal que você faz aqui, aparece aqui. Essa interface é que você consegue esconder ou não essa aba lateral, aqui você consegue editar, ou seja, renomear, mover uma pastinha ou outra de lugar, o que é muito interessante. Aqui você consegue adicionar uma nova pasta inteligente, uma nova pasta normal, Aqui, nesse três pontinhos, você consegue, como eu disse, movimentar o tamanho, ver como lista, selecionar notas, ou ver anexos, você clica nela, você abre todos os anexos que você tem em todas as suas notas, o que é muito interessante, e aqui você cria uma nova nota, já vou mostrar pra vocês a interface, tá? Uma coisa muito interessante que você, como no Notability, você consegue adicionar essas guias aqui, esses separadores, e uma pasta, e colocar pastas dentro da pasta, tá? Então você tem uma pasta aqui, e uma subpasta, né? Uma pasta dentro da pasta, tá? Então é bem interessante, dá pra você fazer várias pastas. Aqui eu coloquei a nota já, vou deixar pra definir aqui, pra mostrar pra vocês que se você clica nesse ícone aqui, você consegue adicionar um to-do list, né? Uma lista de afazeres, então é bem legal. Aqui você consegue escanear um documento, tirar uma foto, gravar um vídeo, ou escolher uma foto ou vídeo da galeria. Vou escolher aqui uma foto ou vídeo aleatória, aqui de quando atualizou o iOS 15, inclusive, foi lançado pra todo mundo. E olhem aqui, você consegue movimentar a foto, colocar onde você quiser, escrever em cima, fazer círculos, puxar setas, você pode fazer do jeito que você quer, tá, gente? Isso é muito legal, redimensionar, e se você clica, você consegue cortar, copiar, selecionar, né? No caso, selecionar ela, apagar, duplicar, então eu tenho duas, e inserir espaço acima, que aí você consegue descer a imagem pra criar mais espaço aqui. Isso é muito interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos supor que a gente tenha um texto aqui escrito, e eu queira adicionar um espaço aqui em cima. Então eu seleciono essa parte aqui, e inserir espaço acima. No caso, selecionou tudo, né? Mas enfim, ó. Vocês estão vendo? Caso eu tenha escrito uma coisa aqui, eu selecionando isso aqui, eu consigo criar um espaço aqui pra escrever alguma coisa que eu tenha esquecido, pra complementar o meu resumo. Essa barra de ferramentas, ela é móvel, tá? Você consegue movimentar ela pros quatro cantos da tela. E o legal também é que se você joga ela pro canto, ela minimiza e fica pequenininha assim. Clicando, ela expande. Nesses três pontinhos, você pode escolher minimizar automaticamente. Então, sempre que você for escrever, ela vai ficar pequenininha ali, o que é muito legal. Mas me incomoda muito, então eu deixo sempre ela fixa aqui mesmo. E você consegue adicionar aqui e desenhar com o dedo, pra... Caso você use outro tipo de caneta, enfim. E aqui você vai pros ajustes do Apple Pencil, que são bem pessoais, aqui nas configurações. Esse é o pretetivo, se você colocar um modo escuro, ele não inverte as suas imagens e ele mantém a cor do texto, tá? Aqui a gente tem os clássicos botões de desfazer e refazer. Aqui a gente tem o botão do Scribble. O que que é isso? É você escrever... E aí, e aí ele converte. E converter para texto. Ignore minha letra, tá, gente? Eu quero segurar de qualquer jeito, ó. Tá? Funciona super legal, se você riscar, ele apaga, enfim. Aqui é a ferramenta de caneta, que a gente tem essas cores aqui pra definir, mas se você clicar aqui, você tem todo esse espectro aqui, que é praticamente infinito, gente. Praticamente infinito, vocês podem ver, né? E ela é super bem boa, não tem delay, gente, ó. Não existe delay na escrita nesse aplicativo. É o aplicativo que tem a melhor resposta, mas eu não gosto de uma coisa. Ele tem pressão e não dá pra desabilitar. Isso me incomoda muito, porque eu não gosto de pressão. Eu gosto de ficar com a letra toda constante, como se fosse uma caneta esferográfica, tá? Aqui você consegue ver a transparência, ó, pra deixar ele mais transparentinho. E esses tamanhos aqui, que são cinco, eles são bem variados. Vocês podem ver. Olhem a diferença da pressão. Pra quem gosta de fazer esse negócio assim, ó, é bem legal, tá? Mas eu não gosto do fato de não conseguir desabilitar a pressão. Aqui a gente tem o marca-texto, tá? Então, mesma coisa, mesmas cores, tamanhos. E ele é muito bonito, porque ele é muito realista, gente. Muito realista esse marca-texto, ó. Ele chega até a fazer a marquinha aqui no final, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar uma cor que mostra mais. Ó, essa marquinha aqui, ó. Muito realista mesmo. Gosto pra caramba dele. Aqui é o lápis. Muito interessante ter uma ferramentinha de lápis. É bem realista, parece um lápis mesmo. Você deita assim, ó. Você consegue fazer um sombreado. Aqui a gente tem a borracha, que dá pra apagar o objeto inteiro. Que é só encostar, apagar. Ou apagador de pixels, que você apenas apaga os pixels. E é pixel por pixel. Muito bom mesmo. Essa borracha é maravilhosa. E vocês vão falar, ué, cadê o tamanho? O tamanho, gente, é baseado na inclinação. Então, inclinado, ó. Ela fica maior ou menor, dependendo da inclinação. Aqui a gente tem a ferramenta de seleção, que eu já mostrei. E você não consegue rotacionar. Isso eu não gosto. Você não consegue rotacionar nada. Nem clicando aqui, de jeito nenhum. Muito limitado isso aqui. Não gosto. Aqui a gente tem a ferramenta de régua, que eu acho bem bonitinho, assim. Porque dá a impressão, realmente, que a gente tá mexendo numa régua. Funciona super bem. Mas é só uma perfumaria, visto que você não precisa disso pra fazer minhas réguas. Basta você fazer assim e segurar que ele já forma. Ou qualquer forma geométrica também. Incluindo quadrados, círculos, retângulos, estrelas e corações. Fica muito bem feito. E tudo isso com qualquer que seja a ferramenta. Sobre ferramentas, é basicamente isso, tá? Aqui nesses três pontinhos a gente consegue clicar de novo, escanear. Tipo, existem dois botões pra escanear documentos, não sei porquê. Fixar. Você fixa essa nota no topo. Bloquear, que você põe uma senha pra abrir essa nota. Muito interessante. E apagar a nota. Aqui você pode compartilhar a nota, enviar uma cópia por algum aplicativo. Você consegue buscar na nota uma palavra, chave, enfim. Então isso é muito interessante. Como no GoodNotes Notability, porém isso aqui é gratuito, né? Mover nota de uma pasta pra outra. Linhas e grades e imprimir. Linhas e grades é onde você troca o template. Então, ó. Deixei tudo branco agora no fundo, pra que as linhas sumam. E aqui a gente tem só isso aqui. Não tem pontilhado, que no caso é o meu favorito. Mas a gente tem pautado. E a gente tem os quadriculados também dos três tamanhos. Outra coisa muito legal é que já fiz vídeo disso. Se você puxa em qualquer lugar do sistema. Vamos supor que eu tô vendo algum vídeo aqui. Eu puxo. E eu consigo criar uma nova nota. Aqui uma nota rápida. Ela fica salva automaticamente, tá? Lá numa pastinha separada que eu já vou mostrar. E você pode pôr essa nota onde você quiser. Redimensionar. Jogar pro cantinho da tela aqui, ó. Depois você clica na setinha, ela volta. Enfim. E você consegue encontrar essas notas rápidas. Na pasta, notas rápidas. Então, vocês podem ver que a nota tá aqui, ó. A mesma. Outra coisa muito legal também desse aplicativo. É caso você esteja com a tela bloqueada. Você, com o Apple Pencil. Você apenas encosta na tela. E ele já abre uma nova nota. Então, é muito útil. Caso você tenha que anotar alguma coisa rápido. Você simplesmente clica aqui. E ele já abre uma nova nota. Você pode configurar pra ele voltar na mesma nota. Que é o que eu prefiro. Ou cada vez que você tocar, ele criar uma nova nota. Isso é no iPad Air. No iPad Pro. Enfim. Nesses que não tem botão. Caso você use um iPad que tenha botão. Pra funcionar esse toque. Você tem que estar com a tela ligada. Assim, acesa. Aí sim você clica. E já vai abrir a nova nota. Uma coisa que faltou mostrar pra vocês. É os PDFs, né? Eu tenho um livro aqui. Vocês podem ver que ele não fica aberto. Ele vem como se fosse um anexo. Tá vendo? Ele fica separado. É muito esquisito. Se você quiser ver ele, você tem que clicar. E aí, você vê aqui. Tem 3 mil páginas desse livro. Você consegue, aí sim, marcar. Dar zoom. E fazer uma anotação. Mas aí é muito esquisito, sabe? Porque você tem que abrir aqui essa nota. Pra depois clicar no livro. E ele é meio bugado, ó. Aí você espera carregar. Daí ele abre aquele PDF todo. E é muito esquisito. Uma coisa que eu preciso de falar, gente. Que é super importante. Não tem como dar zoom. Não existe possibilidade de dar zoom. Você tem que escrever do jeito que tá aqui. E acabou. Não existe ferramenta de zoom. Mas vocês viram que no PDF é possível. Então é muito inconsistente esse aplicativo. É uma boa opção, tá? Pra quem não quer gastar. Dá pra usar pra estudar? Com certeza. Mas falta muita coisa que os outros aplicativos pagos, né? Tipo o Google Notes Notability oferece. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva. Curta, compartilha. E não esqueça de dar o like, por favor. Porque ajuda muito, gente. Compartilha com seus amigos. Caso eles também sejam interessados em iPad. Ou queiram comprar, enfim. Mostra pra sua mãe, pro seu pai. Caso você queira convencê-los de comprar um iPad pra você estudar. Vale a pena. É um bom investimento. Não é gasto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Que no caso é amanhã. E é isso. Fui.